Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós prosseguimos com o NetMaui e eu vou apresentar agora o layout FaxLayout. O FaxLayout, ele é um layout que pode organizar os seus filhos horizontal e verticalmente em uma pilha e também pode encapsular seus filhos se houver muitos para caber em uma única linha ou coluna. Esse layout ele pode controlar também a orientação e o alinhamento e pode adaptar-se a diferentes tamanhos de tela. Então ele é bastante flexível. Ele apresenta dois comportamentos principais. Quando os itens no FaxLayout são organizados em uma coluna, Então o FaxLayout ele vai ter um eixo principal vertical e um eixo cruzado horizontal. Agora, quando os itens no FaxLayout são organizados em uma linha, o FaxLayout vai ter um eixo principal horizontal e um eixo cruzado vertical. As principais propriedades do FaxLayout são as seguintes. A propriedade Direction, que vai determinar a direção em que os elementos filhos serão dispostos. A propriedade Wrap, que vai especificar se os elementos devem quebrar para a próxima linha quando houver mais espaço na direção Frex. A propriedade JustifyContent, que define como os elementos devem ser alinhados ao longo do eixo principal. A propriedade AlignItems especifica como os elementos devem ser alinhados ao longo do eixo transversal. AlignSelf vai especificar como um elemento filho específico deve ser alinhado ao longo do eixo transversal. Flex vai definir a proporção do espaço disponível que um elemento filho deve ocupar. Eu tenho as propriedades Margin, que vai definir o espaço fora da borda do elemento. Paidin, que vai definir o espaço dentro da borda do elemento. Order, que especifica a ordem dos elementos filhos. E Bases, que define o tamanho inicial de um elemento filho ao longo do eixo principal. Então são bastantes propriedades. São essas propriedades que em conjunto nos ajudam a definir um layout usando o FrexLayout. Então a seguir eu vou apresentar cada uma delas, pelo menos as principais. Eu vou iniciar com a propriedade Direction, que indica a direção dos elementos na tela. E os valores possíveis são... Row organiza os elementos da esquerda para a direita, de forma vertical. Esse é o valor padrão. Row Reverse, que organiza os elementos da direita para a esquerda, de forma vertical. E Column organiza os elementos do topo para a base de maneira horizontal. E Column Reverse, que organiza os elementos da base para o topo de maneira horizontal. Então agora eu vou mostrar o efeito da definição de cada uma dessas propriedades, atribuindo os valores possíveis. Para isso, eu vou abrir o nosso projeto criado nas semanas anteriores, Maui Demo. E vou incluir aqui uma nova Content Page. Vou vir em Project, Add New Item. Vou selecionar a opção aqui, NetMaui, NetMaui Content Page. E aqui eu vou criar uma Content Page chamada FrexLayoutDemo. Vou clicar em Add e eu vou ter aqui a Content Page FrexLayoutDemo criada. Então eu vou aqui no arquivo app.zameu.cs e vou informar que eu quero que essa página que eu acabei de criar, a FrexLayoutDemo, seja a minha página principal. E agora eu vou retornar para ela e vou iniciar definindo e mostrando aqui as propriedades e o seu comportamento para os valores disponíveis. Então aqui eu vou substituir aqui, VerticalStackLayout por FrexLayout. E vou iniciar definindo aqui a propriedade Direction. Olha aqui as possibilidades. Column, ColumnReverse, Row, RowReverse. Eu vou iniciar com Row e vou definir aqui quatro labels. Label1, Label2, Label3, Label4. Com uma cor de fundo vermelho, azul, amarelo e laranja. Então aqui eu vou usar agora o meu emulador Android. Estou usando aqui o Android Emulator que eu instalei no meu ambiente, que eu já mostrei como fazer isso. E aqui eu vou executar. Então eu vou recolher isto e vou trazer aqui para a gente visualizar o emulador aqui em execução e ver o resultado da renderização no emulador. Eu estou com alguns problemas no meu ambiente com o Hot Reload. Então algumas vezes será necessário restartar a aplicação. E você vai perceber quando eu fizer isso. Ok? Então está aqui um exemplo do valor Row na propriedade Direction. Ele vai definir a organização da esquerda para a direita na vertical. Este é o valor padrão, Row. Então agora eu vou definir aqui o Row Reverse, que é a outra possibilidade. Então Row Reverse, ele vai organizar os elementos da direita para a esquerda na vertical. Agora se eu definir aqui como Column, eu vou ter a organização dos elementos do topo para a base de maneira horizontal. E Column Reverse vai organizar os elementos da base para o topo, como está sendo mostrado aqui. Deixa eu levantar um pouco este layout aqui, como está sendo mostrado aqui. Este é o comportamento desta propriedade para estes valores. Então continuando, eu vou mostrar agora a propriedade Align Items. Esta propriedade define o comportamento do alinhamento dos elementos no container, que é a página onde o layout está sendo definido. Ela vai especificar como os itens são alinhados no eixo transversal. E eu tenho estes valores, olha, que eu vou mostrar a seguir. Então retornando aqui, agora eu vou definir a propriedade Align Items. Vou colocar aqui Align Items. E os valores possíveis são Center, End, Start e Stretched. Vou iniciar com Start, que é o padrão. Deixa eu levantar o emulador. Então está aqui o valor de Align Items para Start, que vai organizar os elementos no início do container, obtendo aqui apenas o espaço de uma linha. Eu posso definir também o valor End, que vai organizar os elementos no final do container, na base do container, como está sendo mostrado aqui, na base do container. Eu tenho o valor Center, que vai organizar os elementos aqui no centro do container. E eu tenho o valor Stretched, que organiza aqui os elementos no início do container. E ele tem um esticamento horizontal. Então esse é o comportamento do Align Items para os valores que eu acabei de mostrar aqui. Continuando, agora eu vou mostrar a propriedade JustifyContent. Essa propriedade especifica como os itens são organizados no eixo principal. Eu tenho aqui o Start, que vai organizar os elementos no início do container, que é o padrão. O Center, organiza os elementos no centro. End, organiza os elementos no fim. E eu tenho aqui a propriedade Space Around. Ela vai iniciar definindo uma unidade de espaço para as bordas e duas unidades a outros elementos do container. Ou seja, ele vai colocar esses espaços ao redor dos elementos. E eu tenho também a propriedade Space Between, que vai definir o mesmo espaço entre os elementos. E a propriedade Space Evenly, que define o mesmo espaço entre as bordas e os outros elementos do container. Vamos entender melhor quando nós visualizarmos o comportamento dessas propriedades. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto. Vou habilitar aqui o nosso emulador e vou aqui usar a propriedade agora JustifyContent. JustifyContent. Os valores disponíveis são CenterEnd, Space Around, Space Between, Space Evelyn e Start. Vamos iniciar com Start. Start vai organizar os elementos aqui no início do container. End vai organizar aqui os elementos no fim. Considerando aqui que eu estou fazendo aqui uma organização vertical. Center vai centralizar os elementos aqui no container, que é a minha página. E agora eu vou mostrar o Space Around. Space Around vai iniciar com uma unidade aqui de espaço na borda. Está vendo? E nas demais ela vai usar duas unidades. Percebe que aqui nas bordas eu tenho um espaçamento menor e aqui eu tenho o dobro do espaçamento usado nas bordas. Então esse é o Space Around. Ele vai distribuir o espaço entre os elementos usando essa organização. Vamos ver o Space Between. O Space Between vai definir o mesmo espaço entre os elementos sem definir aquele espaçamento inicial entre as bordas. Ele só vai fazer isso entre os elementos. E o último é o Space Evelyn. Vamos definir aqui o Space Evelyn e ver qual é o comportamento. O Space Evelyn ele define o mesmo espaçamento entre as bordas e os elementos. Ou seja, ele é um pouco diferente do Space Around. Então observe que o espaçamento entre todos os elementos incluindo as bordas são iguais. Então continuando vou mostrar agora a propriedade Wrap que vai organizar a localização dos componentes. Então por padrão os elementos no Fax Layout eles são colocados todos em apenas uma linha. E aí eu tenho as seguintes possibilidades. No Wrap vai organizar todos os elementos na mesma linha que é o padrão. Agora se eu usar a propriedade Wrap eu vou organizar os elementos em múltiplas linhas do topo para a base. E Reverse vai fazer a mesma coisa no sentido contrário. Então eu vou retornar aqui ao meu código e vou definir agora a propriedade Wrap aqui. Por padrão então é No Wrap. Essa é a padrão. Então aqui eu vou colocar mais labels para a gente visualizar o comportamento dessa propriedade melhor. Vou incluir aqui mais duas labels aqui. Vou incluir mais duas labels aqui. Mais uma. Percebam que conforme eu vou incluindo labels elas vão se ajustando e vão sendo organizadas na mesma linha. Então vamos agora definir a propriedade aqui como Wrap. E vamos ver qual vai ser o comportamento. Olha aqui agora. O Wrap vai organizar os elementos em múltiplas linhas. Mais de uma linha. Quando não couber aqui a Label 5, Label 6, aqui seria Label 7. Eu copiei Label 7. Então ele organiza em múltiplas linhas o Wrap. E o outro valor seria o Reverse. Que vai fazer a mesma coisa que o Wrap aqui. Só que ele vai inverter. Vai fazer da base para o topo. Está vendo? Label 1, Label 2, Label 3, Label 4, Label 5, 6, 7. É o inverso do Wrap. Então esse seria o comportamento do Wrap. Continuando. Eu vou apresentar agora a propriedade Align Self. Essa propriedade vai ser utilizada pelos elementos filhos. E ela vai indicar como o mecanismo de layout vai distribuir espaço entre e ao redor dos filhos para um filho específico ao longo do eixo transversal. Então os valores possíveis são esses aqui. Alto vai indicar que um filho deve ser alinhado de acordo com o valor de alinhamento de seu pai. É o padrão. Stretch vai indicar que o filho deve ser esticado. Center indica que o filho deve estar alinhado em torno do centro. Start indica que o filho deve ser alinhado no início. E End indica que o filho deve ser alinhado no final da página. Então retornando aqui para o nosso projeto e abrindo aqui o nosso emulador. Eu vou definir o código aqui. E nós vamos ver o comportamento para a Frex Layout aqui. Onde eu estou definindo a propriedade Align Self. Então o Align Self é utilizado nos filhos. Então aqui eu tenho as quatro labels. Estou definindo aqui Align Self para todas elas. Aqui eu estou definindo o Start. Start é no início. Center é no centro da página. End no final. E o Alto aqui. Ela vai indicar que ela vai ser alinhada de acordo com o que foi definido aqui no pai. Que é o Frex Layout. Neste caso ele vai usar a configuração padrão de Align Items. Onde ela vai esticar o elemento e ocupar verticalmente a página inteira. Então esse seria o comportamento do Align Self. Então o valor dessa propriedade ela vai sobrescrever os valores definidos na propriedade Align Items. Que pode ser usada também para definir aqui o comportamento do posicionamento dos elementos no container ou na página. Além dessas propriedades eu também tenho as seguintes propriedades que são usadas. Que eu vou descrevê-las aqui. A propriedade Frex Layout Grow, Basis, Order e Shrink. A Grow vai especificar a quantidade de espaço disponível que o filho deve usar no eixo principal. E permite ter mais controle na organização dos itens. Eu vou mostrar isso em um exemplo. Basis define o tamanho inicial do filho no eixo principal antes que o espaço livre seja distribuído de acordo com outros valores de propriedade. Order permite alterar a ordem na qual os Frex Layouts filhos são organizados. E o valor padrão aqui é zero. E o Shrink vai controlar como uma vil filha deve ser reduzida, encolhida, para que todas as filhas possam caber dentro de um container. Então para mostrar algumas dessas propriedades em ação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora definir aqui um Frex Layout. Deixa eu levantar aqui o nosso emulador. E eu vou mostrar um exemplo de um layout padrão, onde eu vou criar três colunas. Vai ser constituída de um cabeçalho na parte superior da página, um rodapé na parte inferior, onde ambos vão estar estendendo a largura total da página. E no centro da página eu vou ter o conteúdo principal, que vai ser um menu com colunas à esquerda e à direita. O header é uma label, cabeçalho, com uma cor, já apareceu aqui, com alinhamento do texto centralizado. A seguir eu vou definir o body e vou definir as labels restantes. Então percebeu o meu layout aqui sendo criado? Então vamos entender o que foi feito aqui. Aqui eu tenho dois Frex Layout, está vendo? Um dentro do outro. Aqui está o interior e aqui está o que está envolvendo esse meu Frex Layout interior. No primeiro Frex Layout, eu tenho um eixo principal que vai conter três filhos. Vamos, ó, a label do cabeçalho, vou ter esse Frex Layout e vou ter a label do rodapé. Aqui é rodapé. Tem o header, o body e o rodapé. Então, ó, o cabeçalho, ó, o rodapé aqui, ó. E aqui seria o body. Aqui está o meu segundo Frex Layout. Então aqui eu estou definindo três propriedades. Observe que aqui, ó, nesse Frex Layout, eu estou definindo a propriedade grow. Em content aqui, ó, grow igual a 1. Estou definindo essa propriedade. Então, quando eu defino essa propriedade com valor positivo, todo o espaço restante no eixo principal é alocado para esse item, como está acontecendo aqui, ó. E para os layouts filhos, box view, que também estão presentes dentro do Frex Layout, está vendo? Então todo o espaço fica reservado para eles. E aqui eu estou fazendo uma alocação proporcional do espaço. Aqui, ó, nesse box view, que são os itens laterais, ó, o azul e o verde, são box views, são os itens laterais. Eu estou definindo aqui, ó, a propriedade order igual a menos 1. Então, ó, é uma propriedade menor do que os outros itens filhos. Então, isso faz com que ela seja exibida como o primeiro item, aqui, ó, desse Frex Layout interior. E aqui a propriedade basis, aqui, eu estou definindo com o valor de 50 pixels. Então, estou definindo isso aqui nas duas box view, está vendo? Isso vai definir o tamanho que elas vão ocupar, olha, aqui no Frex Layout interior. Por isso que elas têm esse tamanho iguais e por isso que o content tem um tamanho maior. Então, aqui é um exemplo onde eu estou usando as propriedades grow, basis e ordem, para definir esse layout aqui, ó. E agora, para concluir, eu vou mostrar agora um exemplo de layout usando o Frex Layout, onde eu vou mostrar que a utilização do Frex Layout, ela é mais indicada do que usar o stack layout, dependendo do cenário. Então, eu vou remover todo esse código aqui, ó, onde eu estou definindo esse layout aqui, ó. Vamos remover tudo. E eu vou definir um layout aqui, ó, definindo um Frex Layout. Então, observe que eu estou definindo três propriedades, Direction, Justify Content e Align Items. E aqui eu vou definir os itens que eu vou colocar no meu layout. Então, olha aqui o meu layout montado. Então, ó, eu tenho aqui uma label, exemplo de Frex Layout, uma imagem que eu estou usando, uma imagem aqui, ó, de resources, images, do .net underline bot.svg, que é a imagem do NetMaui. Estou definindo um button, com um texto button sem função, e estou definindo aqui uma label, uma Corate 2023. Então, ó, o valor definido aqui, ó, column, faz com que as views do Frex Layout, as views filhas, sejam organizadas em uma única coluna. Como eu estou exibindo aqui, ó, tem uma única coluna. Então, eles são empilhados, como simulando um Stack Layout. O Justify Content, como Space Evelyn, vai alocar todo o espaço vertical que sobra à esquerda, igualmente entre os views, tá vendo? Ó, eu tenho o mesmo espaçamento entre todas essas views, ó, as labels, a imagem, o button, tá vendo? Isso é o Space Evelyn, os espaços estão sendo alocados igualmente. E o Align Items igual a Center, eu estou centralizando todas as minhas views filhas aqui, ó, dentro do meu Frex Layout. Se eu fosse usar um Stack Layout para fazer isso, eu teria que ficar empilhando vários desses, dessas views aqui, e o código não seria tão enxuto como eu estou mostrando aqui. Então, ó, esse é um exemplo onde a utilização do Frex Layout realmente vale a pena. Então, era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.